Tô sem jeito, até pra sorrir, já nem sei o que faço Quando deito, cadê seu carinho, cadê seu abraço? Se é defeito te amar com loucura, quem sabe quais horas de amor te estraguei Ou então eu jamais fui amado como eu te amei Fechei meus olhos para os seus erros e abri meu coração Não dê ouvidos quando um amigo disse cuidado Quem se aventura, conta loucura, se arrisca a sofrer Foi dito e feito, foi desse jeito, perdi os seus Toma jeito, diz a minha razão Isso é coisa da vida Dá-se o jeito desse coração Vai em frente e prossiga Não tem jeito, eu passei da medida E agora sozinho só resta entender De que jeito eu consigo a saída Pra te esquecer Fechei meus olhos para os seus erros e abri meu coração Não dê ouvidos quando um amigo disse cuidado Quem se aventura Quem se aventura, conta loucura, se arrisca a sofrer Foi dito e feito, foi desse jeito, perdi os seus Fechei meus olhos para os seus erros e abri meu coração Fechei meus olhos para os seus erros e abri meu coração